Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a professora Juliana, da Rede Municipal da Prefeitura de Itapevi, e estou aqui mais uma vez trazendo sugestões de atividades para vocês, alunos da EJA. Lembrando que essas atividades vocês encontram no link lição de casa no site da Prefeitura de Itapevi. Bom, vamos começar? Na língua portuguesa, os alunos tanto do termo 1 como do termo 2 irão criar uma lista de palavras, que pode ser o nome dos produtos ou os rótulos desses produtos. O termo 1, porém, vai criar apenas com as vogais, conforme está apresentado aqui. E o termo 2 vai criar com todas as letras do alfabeto. Eu já comecei aqui dando um exemplo com a palavra para a veia. Em seguida, vocês irão criar um painel, mais ou menos assim, dividido em três partes, aonde irão. Irão destacar aqui a palavra principal e depois colocar qual é a letra inicial dessa palavra e a letra final. Já na disciplina de matemática, essa atividade serve para o termo 1 e o termo 2. Nós vamos trabalhar com os rótulos do produto, que é essa parte que aparece geralmente atrás dele. E vamos colocar no caderno todas as informações que aparecem ali, como, por exemplo, o código de barra, o valor, o número de um telefone, o peso e outras informações que vocês encontrarem. Continuando ainda na matemática, vocês vão registrar no caderno uma tabela similar a essa, dividida em quatro partes, os produtos que encontrarem na casa de vocês. Pode ser o rótulo, recortar e colar o rótulo nessa tabela ou desenhar os produtos aqui, desde que eles estejam dentro dessas quatro classificações, que são os alimentos, higiene, limpeza e as bebidas. E para encerrar as atividades de hoje, agora em geografia, vamos trabalhar com localização. O que é da localização? O ponto de referência. O ponto de referência serve para nos orientarmos quando vamos em algum determinado lugar. E é isso que vocês vão registrar no caderno, o ponto de referência em relação à casa de vocês. Ou seja, vamos supor que eu quisesse chegar na casa de vocês. Qual seria o ponto de referência que vocês me dariam para facilitar? Pode ser um monumento, uma igreja, uma árvore, algo que chame a atenção. Não se esqueçam que essas informações vocês irão registrar no caderno. Pode ser através de desenho ou através da escrita. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essas foram as atividades de hoje. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Também não se esqueçam de manter sempre a higiene. E é isso aí. Até a próxima.